Olá, meu amigo, minha amiga, começando o dia com o nosso alimento espiritual, o nosso maná, a lição da Escola Sabatina. Hoje, domingo, dia 27 de junho. Então, algumas pessoas fazem a seguinte pergunta, por que Deus criou um dia para descanso mesmo antes que alguém se sentisse ou ficasse cansado? A resposta é simples, Deus criou um dia para que o homem tivesse uma pausa, para que o homem descansasse porque ele sabia que o homem sentiria esta necessidade ou teria essa necessidade. Além disso, esse dia foi estabelecido para que a gente pudesse ser e não fazer. É um dia que a gente se reconecta de uma maneira muito especial ao nosso Criador e lembra que nós fomos criados por um Deus que nos ama. Agora, é interessante que a gente vive em uma época onde temos dispositivos para economizar tempo de trabalho, onde nós deveríamos estar menos cansados do que as pessoas que viveram nos séculos passados. Mas parece que nos falta descanso, parece que o descanso está em falta. Às vezes, a gente não consegue descansar como deveríamos, mesmo não estando trabalhando, mesmo não estando envolvidos em atividades frenéticas, sempre parece que nós estamos atrasados, sempre parece que temos algo mais para fazer. As pesquisas mostram que dormimos menos e dependemos de estimulantes para continuar as nossas atividades. Compramos um telefone mais rápido, adquirimos computadores mais rápidos, contratamos internets mais rápidas, mas parece que nunca temos tempo suficiente para realizar as nossas atividades. A lição nos traz o texto de Mateus 11, verso 28, aonde Jesus faz um convite. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Nós temos que lembrar que Deus criou os ciclos, as noites e o sábado. E aceitar a Jesus como o Senhor da nossa vida é escolher e reservar tempo para descansar. Você se sente assim, sem tempo para nada, exausto, cansado, às vezes não consegue dormir direito? Vá até Jesus e experimente o descanso que Ele pode proporcionar, o descanso físico e o descanso espiritual. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo estudo. Música 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 Música